Expressinho Restaurante Choperia, o restaurante que revolucionou o mercado de self-service de São José do Rio Preto e região. E agora sempre mais gostoso, com churrasco todos os dias. E a promoção ainda continua, só R$ 12,99 para você comer à vontade de segunda a quinta-feira. E não precisa se preocupar, viu? A sua comodidade está garantida, porque o Expressinho tem estacionamento bem em frente, com 3 mil metros quadrados de estacionamento. O ambiente é climatizado e a comida, a comida é incrível, gente. Uma variedade de saladas, pratos quentes e aquele tradicional torresminho que só você vindo para comer, você vai conhecer. Delicioso! Expressinho Restaurante Choperia, muito fácil de você encontrar. Fica na Avenida Nossa Senhora da Paz, número 1300. Se você quiser conhecer mais, você pode acessar também a página do Expressinho no Facebook. Expressinho Restaurante Choperia. Você pode ligar para cá também, 3215 7737. Expressinho Restaurante Choperia. Vem para cá!